Faz a dobra pra mostrar, e aí o Sérgio fala um pouco pra gente sobre a questão do motor de dobra aí. Ele bota aqui, né, que a gente vai sair do nosso sistema que a gente tá. Puxa de onde a gente tá. É só ir pro lado. Essa é a dobra que a gente vai fazer. A gente vai fazer a dobra de volley pro sistema solar, né? Direto pra Terra. Aí a gente faz, e a gente não vai ver, porque é um loading. E aí a gente já tá aqui, ó. Mas é o motor de dobra. Mas esse load foi muito rápido, hein? Por que não apareceu a animação? É porque ele foi direto do menu. Porque eu fui direto do planeta. Então tu faz aí, mano, pra gente ver a animação que você dobra. Faz aí. Eu vou pra... Volta pra qualquer um. Eu vou pra Marte. Marte não vai ser dobra, eu acho. Não, não. Dobra o sistema. Vai pro sistema. Volta pra Alpha Centauri e vai pro sistema. Eu vou pra Alpha Centauri e aí o Sérgio já vê. Marca, gente. Só viaja e... Marca, volta pra nave. Não, não. Volta pra nave. Senão você vai fazer a mesma coisa. Ah, tá. Volta pra nave e vai na tela do jogo mesmo. Ah, entendi. 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 Isso. Vai lá, ó. Pra esquerda, isso. Aí... Aí você vai marcar ela. É o X cross. É o A. Marca pro A e aí você segura o X. Aí, ó. Aí, ó. Isso, é. Agora vai. Agora ele vai fazer a animação. Dá um tempinho que vai. Aí. Aí, ó. Foi. Vai ativar. Foi. Ó, ele ativa a dobra. E aí vai. E faz. Ó, Sérgio. Aí. É o que eu falei, né, cara. A dobra é o grande sonho da humanidade, né, cara. Porque o que você tá fazendo? Você dobra o espaço-tempo, cara. Então você imagina que o espaço tem uma folha, né. Primeiro, viu, galera. É muito difícil da gente imaginar isso. Porque o negócio tem quatro dimensões. Então, o tempo é uma das coisas mais complicadas da gente tentar explicar pra alguém. Entendeu? Porque não dá pra gente pegar nem nada disso. Mas, pra simplificar, imagina que é uma folha, né. Então, o que você tá fazendo? Você tá dobrando. Então, você... Eu falei isso pro Kroos na outra live e foi me criticar. Não, é por quê? Foi me criticar. É porque o cara literalmente pegou uma folha e dobrou na minha mão. Mas não era isso? Não, tudo bem. Mas eu achei tosco. Ah. É a realidade tosca pra você, então, Kroos. Não, não é. É isso aí. E aí, por exemplo, qual que é a ideia de você fazer isso? Se você pegar um buraco negro. Aí, vamos pegar a referência do filme Interestelar. Gosto muito. Você pega um buraco negro e pega um outro buraco negro. Então, você consegue... Você entra num buraco negro, viaja pelo que a gente chama de buraco de minhoca e sai do outro lado. Aham. Que é o que fazem no Interestelar. Fazem no Interestelar. Isso é uma maneira de você dobrar o espaço-tempo. Que loucura, cara. Que animal. Olha uma viagem que você demoraria milhares de anos. E assim, existe alguma pesquisa sendo feita hoje tentando desenvolver esse motor de dobra? Não, não existe. Não tem. Porque isso aí é um negócio muito além, né? O grande problema... Por que que isso é uma coisa que chama muita atenção? Porque o maior problema na exploração espacial é a propulsão. Propulsão é o combustível, cara. O combustível é muito caro. Ele pesa também, né? Ele pesa, é caro e tudo. Então, se alguém conseguir descobrir uma maneira de fazer um foguete viajar mais rápido e gastando menos combustível, é excelente. Hoje a NASA já tem um programa junto com a DARPA, que é uma instituição americana, de fazer um foguete movido à energia nuclear. Nossa. Só que aí vai ser o seguinte, ele não vai decolar da Terra desse jeito. Ele sai da Terra normal e depois que ele tiver, depois da Lua, ele ligaria o motor nuclear. Porque se explodir, vai lá longe. Porque se não faz explosão nuclear aqui, isso é complicado, né? Então, eles fazem... Mas, Sergião, não tem a parada também que se você tem um motor muito rápido, ele no máximo vai viajar até a velocidade da luz, né? Porque, de acordo com o Einstein, a gente não consegue viajar acima da velocidade da luz, né? É só 99% que a gente consegue chegar. E o sistema solar estelar mais próximo, a próxima da Centauri, é o quê? 4 anos-luz. Ele demoraria 4 anos, mais ou menos, né? Acaba demorando menos, porque aí nós vamos ter uma dilatação. Então, vamos resumir, demoraria 4 anos. Ah, tá. Ô, Sergião, para eu abrir a minha roda de perguntas idiotas, eu tenho uma dúvida comigo, que eu achava meio absurda, mas aparentemente não é tão absurdo assim. Esse sistema que tem de hibernação, que, por exemplo, no interestelar, eles dormem num líquido, eu não sei o que é aquilo. Isso aí, criogênico, né? É, até que ponto isso é real e quanto tempo dá para ficar ali hibernado numa parada dessa? Então, não é real, mas todo mundo aqui vai lembrar que o Michael Jackson chegou a fazer isso, né? O Michael Jackson ficou em sono criogênico, que a gente chama, por um tempo para ganhar alguns aninhos de vida ali, né? Então, também é uma outra coisa que tem que... Vários filmes tocam nisso, né? Tocam nisso, né? Tocam nisso. O Perdido no Espaço faz isso também. Também. Eles vão para colonizar outro canto e tem que congelar, né? Porque é uma maneira de você viajar sem sentido. Sem sentido. Aquele outro também, da Jennifer Lawrence e o Chris Pratt, o Passageiro. Isso, o Passageiro, que lá eu gosto desse jeito. Eu gosto desse jeito também. Eu gosto, eu gosto. A galera que te voou. Mas hoje não tem... Joga muito o Chris Pratt nesse jogo. Muito, joga muito. Assim, mancada, mas mancada, mas jogou demais. Opa, Jennifer Lawrence, não se faz isso. Mas jogou muito. Fica aí, ó, para quem não viu o filme, veja lá e não vai dar spoiler. Se você acha se ele fez certo ou não o que ele faz no filme. Então, hoje, esse sistema não funciona nem por horas. Por horas, assim, a mais do que a gente está acostumado. Não tem como. Então, você faz lá esse negócio, vira meio que um tratamento, né? O pessoal fala. Você se congela e tal. Diz que você vai ganhar alguns aninhos de vida aí, mas... Ah, é?